São Leopoldo foi a primeira cidade a secar o seu território com a contratação da empresa IGRA as bombas da nossa empresa aqui disponibilizou seis bombas de grande vazão para remover a água dos bairros recomposição de diques e bombas emergenciais pode passar? aqui eu vejo a visita que teve do ministro, do prefeito da vereadora Ana obras emergenciais de reparo dos diques, porque a primeira coisa que tivemos que fazer que o prefeito determinou foi, lemos, recuperar de forma emergencial o dique aqui embaixo na Baixada e aí na região Nordeste na divisa de Novo Hamburgo sem esta recuperação emergencial esta água, Carina, viria toda para dentro da cidade e de nada adiantaria nossas bombas então as ações foi no sentido, Giselda de poder fazer esse trabalho para depois, na realidade, botar as bombas depois que nós secamos a cidade nós hoje, a secretaria do Sandro que está aqui contamos com 300 máquinas e mil trabalhadores nas ruas para que? para recolher todo o volume de entulho que está dividido em 26 setores da cidade 26 setores, vereador Brasil para a gente dar conta de retirar aquilo que muitas vezes a gente hoje está nominando de lixo mas que é o patrimônio das pessoas que construíram ao longo dos seus anos a questão dos trabalhadores e atrás das trabalhadoras da nossa cidade e o nosso povo ficou muito pobre é importante que eles não esqueçam disso já tinha um pouco e perderam o pouco que tinha então nós temos uma população que empobreceu muito e nós precisamos agir rapidamente para que essa população recupere o emprego tenha algum recurso para recomeçar a vida então é fundamental todos nós e eu falo de com propriedade que eu perdi tudo foi muito duro sair de casa às sextas de manhã e não voltar até hoje e não sei se eu volto nos próximos dias para poder voltar para casa antes de voltar tem que comprar uma cama tem que comprar uma cadeira uma mesa e tudo quebrou tudo desapareceu imagina os mais simples que não ficou a casa de pé é muito difícil a gente fazer esse debate para poder a partir do processo produtivo a partir da articulação da sociedade e dos poderes públicos a nossa luta aqui é grande nós queremos que a sociedade participe com a gente na construção dessas alternativas o primeiro trabalho aqui urgente é recuperar o sistema de dicas de Porto Alegre Canoas e São Leopoldo que são para poder restabelecê-los para poder evidentemente manter a segurança existente o nosso projeto de recuperação e de ampliação dos diques é um metro e meio que existe em torno de 80 ou 90 centímetros o concreto e ali na Rua das Camélias é um dique para proteger a Rua das Camélias apenas não toda aquela área mas a Rua das Camélias para proteger aquelas famílias algumas vão sair nós vamos fazer um dique e na feitoria também vai ter um dique para proteger todo aquele bairro dentro da bacia que está previsto hoje pela própria FEPAM e pela própria Secretaria Nacional Secretaria Estadual do Meio Ambiente então tem ali um projeto estabelecido eu acho que é um quilômetro e meio dois quilômetros com um dique menor para muitas famílias não serão retiradas principalmente aquelas em áreas irregulares e a outra é a proteção então no nosso projeto existe sim a construção de um dique de proteção daquelas famílias que moram em áreas regulares na feitoria então nós vamos no nosso projeto existe isso por isso que o projeto ele tem um valor em torno de casa de bombe o projeto 250 milhões de reais então esse é longo prazo não é a ideia é que esse dique todo para poder evitar ele fique protegido por fique pronto em dois anos dois anos e meio não tem como fazer uma obra dessa emergencial vamos lá vamos lá vamos lá